Alegre Robô! A exposição é ótima! Eu posso olhar para as fiorragens do Silver Ghost. Difícil acreditar que pessoalmente o Sr. Montague dirigiu isto. Você sabia que graças a ele, o mascote, a forma da mulher voadora, aparece no capô do Rolls-Royce? Não? Tem alguma história por trás disso? Ah, sim. Boa história. Espírito Ecstasy é o enfeite da capota em Rolls-Royce. É na forma de uma mulher inclinada para a frente, com os braços estendidos para trás e um pano ondulante corre dos braços até as costas, lembrando asas. Quando Montague contratou seu amigo, o escultor Charles Robinson Skies, que trabalhava em Londres sob o patrocínio do nobre, para esculpir o mascote pessoal para o capô do seu Rolls-Royce Silver Ghost de 1909, Sykes escolheu Eleanor Velasco Thornitre como modelo. A estatueta foi consequentemente nomeada The Whisper e está em exposição no National Motor Museum, em Bialui, juntamente com outras figuras do Spirit of Ecstasy. O mascote posterior, Lady, tornou-se parte do Rolls-Royce. É verdade. O número é muito bom e o carro é muito caro. Isso significa que teremos algumas noites sem dormir. Precisamos fornecer proteção máxima de exposições. A exposição fechará amanhã e você não terá a segunda chance. Essa noite você vai invadir o museu e ainda o Silver Ghost. Eu já encontrei um comprador. E o que há de tão especial nisso? Fantasma. Significa fantasma prateado. O carro com sua história e você não vai gostar disso com certeza. Está bem. Agora vai e prepare-se. Tudo deve ser suave. Ok, chefe. É importante não confundir os carros. Eu me preocupo principalmente com o alarme. Parece que eu tenho medo de altura. Deixe-me esperar por você lá fora. Como você gosta da ideia de tirar a lanterna? Para de falar e fica quieto. Ah! Aqui é o nosso carro. Aqui é o nosso carro. É importante não tocar o chão. O alarme será ativado. Quando começarmos o carro, teremos 15 segundos para sair do museu. Bem, vamos dar uma volta com o vento na nossa cara. Chamando todos os carros. Nós vamos perseguir o caminhão. É muito importante. Chamando todos os carros. Nós vamos perseguir o caminhão. Há um carro muito importante nele. Tenha cuidado quando interceptar. É um ótimo motivo para verificar o meu novo motor. É exatamente o que não precisávamos agora. End-end. Estamos indo para os lados. Aguente, Roku. Motorista de caminhão. Eu ordeno que você pare agora. Ah, sim. Talvez a gente vá para a prisão agora. Nós estamos indo para o lado. Roku, espere. Saia com as mãos para cima. Escapou. Temos o carro agora. É importante. Nós vamos pegá-los com certeza mais tarde. Existe uma verdadeira epidemia na cidade. Muitas pessoas foram ao hospital por causa de envenenamento. A razão ainda é desconhecida. Oi, End-end. A mãe pediu para limpar as velas da caixa no sótão. Você pode me ajudar? Então podemos dar um passeio. Claro. Eu estarei lá em breve. Este é o último. Ótimo. O que é isso? Vamos construir e descobrir. Pelo menos podemos tentar. Ok. Vamos começar. Vamos lá. Aqui está o motor, você acha que vai voar? Bem, olhe, o fluxo de ar mantém o trike no ar, motor da velocidade e manobrabilidade. Mas, você pode usar diferentes tipos de motores, até mesmo o da moto. Você pode subir até 4 mil metros, mas está frio e não é interessante. Pode ir até 70 quilômetros por hora. Vamos testar e ver para onde vai mesmo, mas precisamos nos apressar, é muito perigoso voar em um vento forte. O carro chegará às 4 da tarde, então prepare-se. Espero que desta vez tudo esteja de acordo com o plano. Ok, claro chefe. Nós deixamos você para baixo? Bem, você está pronta? Não tenho certeza. É maravilhoso. É maravilhoso. Por quanto tempo podemos voar? Cerca de 3 horas, mas precisamos descer. O vento muda. Acho que vai ter tempestade. Oh, eu não me sinto bem. Eu acho que perdi o controle. Espero que não voemos para longe. Ops. Nós vamos bater agora. Espere, Amy. Ah! Ah! Como você está, Amy? Eu estou bem. Foi um bom voo. Onde estamos? Hum. Boa pergunta. Olha ao redor. Mais uma consignação está pronta. No entanto, precisamos parar a produção ou todas as pessoas na cidade podem adoecer. Acho que agora sei por que todas as pessoas na cidade estão doentes. Você acha que é por causa dos chefes e seus bandidos? Acho que precisamos contar à polícia sobre isso. A cidade está em estado de emergência. Hospitais estão super lotados. No entanto, os cidadãos mais envenenados continuam chegando. Parece que todo esse veneno é por causa do chefes e seus bandidos. Mas precisamos de pistas. Que eu tenha uma ideia. Eu vou penetrar no laboratório com a câmera, tirar fotos e tentar encontrar a fórmula do veneno. É muito perigoso. No entanto, posso obter pistas e não atrair atenção. Quando eu estava lá, consegui pegar a máscara e passar. Além disso, lembro-me do plano de laboratório. Então não vamos perder tempo. Tudo bem. Boa sorte, Rindiend. Estaremos por perto. Precisamos colocar a escuta em você. Assim poderemos ouvir tudo. Além disso, será capaz de resgatar você no caso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É tão escuro e sujo aqui? Ops, o que é isso? Eu preciso filmar. Os bandidos borrifam uma solução especial. Promove a mutação imediata dos alimentos. Torna muito saborosa e bonita. No entanto, muito perigoso. Ok, agora preciso encontrar a fórmula do veneno. Nós podemos fazer o antídoto usando essa fórmula. Qual é a interferência? Por que a conexão está perdida? Major Gary, me ofereço para invadir o prédio. Nós temos o hand-hand. Bem, Gary, espero que possa nos ouvir muito bem. Aqui estão as nossas exigências. Precisamos de milhões de helicópteros e um dólar. O que está falando? Precisamos de um milhão de dólares e um helicóptero. Hum, é isso. O hand-hand estará em apuros. Você tem apenas 30 minutos. Onde está o plano desta caixa de transformador? Deve haver um sistema de ventilação ou até mesmo uma saída de emergência. Vamos atacá-lo. Você acha que 30 minutos serão suficientes para eles? Eu acho que eles já estão descobrindo sobre a tempestade. Então vamos fugir agora. Vamos fazer um fogo para destruir todas as pistas. Se você nos ajudar a fazer o antídoto, sua punição não será muito rigorosa. Não foi ideia sua, mas seu chefe... É, sedutor. Mas vamos fazer isso da próxima vez. Boa sorte. Ah, ter a máscara agora seria ótimo. Ela é usada para limpar o ar de gases e fumaça durante o incêndio. Existem filtros especiais da máscara, que consistem de absorvedor de umidade e sorvente. Principalmente pode ser usado carvão ativado. Assim, você pode respirar mesmo quando o ar está muito sujo e poluído. Como vai você, hand-hand? Espere, vamos resgatar você. Agora sabemos com certeza que foi culpa do chefe. No entanto, ainda não temos a fórmula. Não é exatamente verdade. Muito bem. A cidade está salva agora. Com certeza, este caso está na agenda. Razer e Roku devem estar em uma prisão, mas não devemos esquecer da corrida anual da caridade. Claro, tudo está pronto para isso. E aí E aí E aí É uma linda manhã para a corrida! Você tem que ganhar a corrida e ensinar uma aula a esses policiais lamentáveis. E se eles nos reconhecerem? O carro é novo e você estará usando capacetes. Você não está arriscando nada. Todos estão prontos para começar? 3, 2, 1... 3, 2, 1... Parece que temos 3 líderes aqui. Pare! Aperte os freios! É o oficial de polícia! O carro vai cair do penhasco! O carro vai cair do penhasco! Ajuda! O que é isso? Como isso pôde acontecer? Obrigado pessoal! Você! Você! Estávamos apenas passando por aqui! O fato de você resgatar o nosso colega não cancela seus crimes, mas isso suaviza o caso. Hum... eu lhe darei uma chance. Eu vou mandar você para o trabalho correcional e depois veremos. Trabalho correcional? É ótimo! Tudo para não ficarmos na cadeia. Eu trouxe a documentação de exame. Há alguma coisa instalada no carro do colega. Aqui está esse gadget. Então, qual é? Este é o interruptor eletrônico para o controle da roda. Vou explicar agora. Vou explicar agora. Alguém instalou esse bloqueador no carro do seu colega e por causa disso... O volante foi bloqueado no momento crucial. Rodas não giraram e foi um milagre que o carro não caísse no penhasco. Vamos verificar as gravações de vídeo. Ok. Não era que era o chefe? Fácil conhecer. Como você se sente depois do acidente? Eu estou bem. Apenas alguns ascunhos. Eu ainda não consigo acreditar que Razor e Roku me resgataram. Nós poderíamos apenas ir embora. Para de lamentar. Você está me deixando nos nervos. Mas o que é isso? Eu estava dirigindo e pensando que zebras agradáveis pastam aqui. Ha, ha, ha. Ok. Entro no carro. Ou talvez você não tenha terminado de cavar aqui. Não seria melhor se servimos a nossa sentença? Isso significaria que não seríamos mais culpados. Você tinha uma boa ideia que lhe disse. Você me deve. Então você vai me fazer algum favor. Qual será o seu pedido, chefe? Primeiro precisamos ensinar a Handy Endy uma lição. Estou ficando cansado dele. Está quase escuro lá fora e na hora de ir para a cama. Mas acho que Handy Endy não conseguirá dormir esta noite. Ah, eu terminei finalmente. Amanhã será a competição. Eu estava me preparando um mês para isso. Eu criei e montei esse carro especial exato para esta competição. Olhe para esse spoiler. Perfeito! A propósito. Você sabe por que o carro precisa de spoiler? Veja. Quando o carro está dirigindo em alta velocidade, o fluxo de ar pega a sua parte traseira e faz o carro andar devagar. Mas se você instalar o spoiler, a pressão será sobre o tronco. A adesão à superfície será maior. Isso significa que teremos mais chances de vencer a corrida. Amanhã é um grande dia. Precisamos ter um bom sono. Tchau! 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 Hora de ir embora, ou podemos nos atrasar. Bom dia, Randy Andy. Por que você está tão confuso? O que aconteceu? Meu carro. Meu carro da competição foi roubado. Não se preocupe, nós vamos encontrar com certeza. Vou colocá-lo na lista de procurados, e um ou dois dias estará de volta em sua garagem. Mas a competição começará em 30 minutos. Hum, vamos dar uma olhada. Aqui estão as marcas de pneus. Eles são muito claras. Ladrões estavam com pressa. Entre no carro, Randy Andy. Nós o perseguiremos. Parece que nós o perdemos. Dê uma olhada. Há mais traços na esquina. Está claro que eles estavam girando em alta velocidade. Olha, aqui está. Meu carro. Onde você está indo? Oh, deve querer olhar para o nosso carro. Então entre na fila. Mas é o meu carro. Eu criei e montei. Mas nós não pensamos assim. Estou certo, Razor? Claro. Nós estamos montando esse carro para um dia. O que está acontecendo aqui? Rocco e Razor roubaram o meu carro e fingiram que é deles. Não faça isso. Claro. Ele está mentindo. É o nosso carro. Precisamos conduzir um experimento investigativo. Dessa forma, vamos descobrir rapidamente quem é o verdadeiro dono desse carro. Grande decisão. Concordo. Para encontrar o verdadeiro dono desse carro, dessa vez nós ofereceremos uma corrida com obstáculos. Isso não vai ser problema para o verdadeiro dono. Então, quem gostaria de ser o primeiro? É... bem... Estou pronto. Ótimo. 3, 2, 1, comece. 3, 2, 1, comece. 3, 2, 1, comece. 4, 1, comece. 4, 1, comece. 4, 1, comece. 5, 1, comece. 6, 1, comece. 7, 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 1, comece. Não seria melhor sair, antes que seja tarde demais? Não tão rápido, pessoal. Você precisa correr e depois ir. Agora é a vez de nossos segundos competidores passarem pelos obstáculos. 3, 2, 1, comece! 3, 2, 1, comece! Eu acho que algo deu bem errado. Bem, nós iremos... Claro, vocês vão para a delegacia. O júri conferiu e decidiu. O vencedor é o Randy Andy. Obrigado! Lembre-se, amigos. Se você se esforçar muito, lembre-se, amigos. Tudo dará bem certo. Obrigado.